Agora eu estava lendo, acho que é essa a notícia que nós vamos dar agora. Eu estava lendo que o vice-presidente da república, quem eu tenho o maior respeito, o general Mourão, diz que o Brasil não é racista, não é uma ova que não é racista. Com todo o respeito que eu tenho ao senhor, ao senhor Cago, general, o Brasil é um país racista pra caramba. Não só racista contra negros, contra nordestinos, mas com preconceito social, contra pobres, entendeu? É preconceito contra prostitutas, vai ver a população carcerária do Brasil, se o senhor acha que o país não é racista. A maior parte da população carcerária do Brasil é de negros, prostitutas e pobres. Então, vice-presidente Mourão, eu concordo com muita coisa que o senhor fala, mas essa, simplesmente, não dá pra engolir, porque o Brasil é um país racista pra caramba. Não adianta se comemorar um dia da consciência negra, se dos outros 364 dias, nós temos um racismo claro, absurdo e inaceitável no Brasil. Principalmente contra os negros, mas também contra outras raças, contra os nordestinos que fizeram São Paulo e daí por diante. Não aceito essa colocação do vice-presidente da república, apesar do todo o respeito que eu devo a ele e ao cargo que ele ocupa, e, mas está errado, o Brasil é um país racista sim, foi o segundo país do mundo a terminar com a escravidão, né? Nessa lista horrível, durou 400 anos a escravidão aqui, e os resquícios duram até hoje.